Já não posso mais ficar Parei o que mais você quer Eu sei toda mulher gosta de agir assim Adoro te ver sorrindo Indo e vindo, delirando de prazer Sexy, muito sexy Você é linda demais, mulher Sexy, muito sexy Eu quero enlouquecer com você Cícero, ronço Já não posso mais ficar Esperando de você Respostas para o que eu quero saber Eu já me declarei O que mais você quer Eu sei toda mulher gosta de agir assim Adoro te ver sorrindo Indo e vindo, delirando de prazer Sexy, muito sexy Você é linda demais, mulher Sexy, muito sexy Eu quero enlouquecer com você Sexy, muito sexy Você é linda demais, mulher Sexy, muito sexy Eu quero enlouquecer com você Sexy, muito sexy Sexy, muito sexy Você é linda demais, mulher Sexy, muito sexy Eu quero enlouquecer com você Sexy, muito sexy Sexy, muito sexy Você é linda demais, mulher Sexy, muito sexy Eu quero enlouquecer com você 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 Eu quero enlouquecer com você